E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, segundo vídeo do dia, finalmente estamos cada vez mais próximos, chegou a hora, quer dizer, chegou a hora não, ainda falta uma noite para a gente estrear na Libertadores amanhã, o São Paulo começa a trajetória em busca do tetracampeonato da Libertadores, um torneio que, vamos ser sinceros, passou a ter muito mais relevância para o futebol brasileiro depois que o São Paulo começou a se interessar e começou a conquistar os títulos na década de 90, porque a Libertadores antigamente não era tudo isso, não era essa competição tão desejada, a competição mais importante do calendário do futebol brasileiro não era, até estadual era mais importante que a Libertadores. Com o passar do tempo, São Paulo se dedicando a essas competições, conquistando os títulos, despertou interesse em vários outros clubes, hoje o grande sonho de consumo do futebol sul-americano, do futebol brasileiro é a Libertadores, mesmo que nessas primeiras rodadas alguns treinadores tenham jogado com time reserva por causa das decisões nos estaduais, porque ainda é começo de Libertadores e o que era uma competição muito equilibrada, com o passar do tempo foi perdendo muito esse equilíbrio, nos últimos cinco anos o predomínio brasileiro é absurdo, nos últimos anos, até pela diferença financeira que nós conversamos aqui várias vezes essa semana, a diferença financeira de um Flamengo para um clube médio, pequeno da América do Sul. Então, hoje, amanhã, nove da noite, o São Paulo começa a trajetória em busca desse título tão importante, o São Paulo é o time com mais títulos de Libertadores, junto do Palmeiras, com o Grêmio, né? E a gente vai tentar mais uma vez esse título numa competição que o torcedor de São Paulino tem um carinho muito especial, que eu espero muito, estou torcendo mais do que qualquer coisa que o São Paulo faça uma campanha digna nessa Libertadores, que o São Paulo faça uma campanha digna do peso dessa camisa, da tradição que o São Paulo tem nessa competição. Então, é só isso que eu quero, que esses caras que entram em campo amanhã tenham consciência do gigantismo do São Paulo, do tamanho dessa instituição e honrem a camisa numa competição que é importantíssima, mesmo porque na minha época de moleque, quando eu acompanhava o São Paulo na década de 90, lá para Libertadores, o grande objetivo era conquistar Libertadores para o Campeonato Mundial, para você disputar o Mundial. É diferente da Champions League, por exemplo, na Champions League que é o sonho de consumo máximo de todo o clube europeu, né? O Mundial para eles não tem tanta importância, mas para nós, a Libertadores, na minha época, na época da década de 90, era um objetivo, tanto que era assim, você conquistava e garantia a passagem para o Japão, acarimbou o passaporte para o Japão, que as decisões eram no Japão, depois foi mudando, mas Libertadores, sem dúvida nenhuma, uma premiação excepcional, o título que todo mundo quer conquistar. E aí, quando você, o São Paulo começando agora a Libertadores, começa efetivamente o ano do futebol para nós, torcedores, para nós que acompanhamos o futebol como profissão, como trabalho, que para mim é o meu trabalho, e você sabe que a Esporte Interativo, aquela empresa super bacana, tem a capacidade de oferecer isso para você, você que quer trabalhar com futebol em várias formas diferentes, desde analista de desempenho, até treinador, até trabalhar com a própria imprensa, como mídia alternativa, porque hoje em dia, com a criação de conteúdo com a internet, você tem um milhão de possibilidades de trabalhar com futebol e ter a sua subsistência com futebol. E o futebol interativo, essa empresa te ajuda nisso, te ajuda a trabalhar, se você tem esse sonho de trabalhar com futebol, que era um sonho que eu tinha desde criança, e hoje eu consigo realizar esse sonho, você tem na futebol interativo uma empresa que pode te ajudar, inclusive com um convênio com vários clubes, convênio com várias instituições de comunicação, com vários, com tudo que você pode marcar, com todo tipo de profissional gabaritado, o futebol interativo tem. Então se você tem vontade de realizar esse sonho, de trabalhar com futebol, não perca tempo, está no primeiro link da descrição, você clica e você conhece essa empresa super bacana, eu tenho certeza que se você se dedicar, se você tiver esse interesse, você vai conseguir se realizar nesse trabalho que é sensacional. Hoje, por exemplo, eu posso falar para vocês, porque hoje eu trabalhei aqui a tarde inteira no escritório, estou aqui desde 10 horas da manhã, e aí eu fui acompanhando o jogo do campeonato inglês, acompanhando Supercopa da Itália, um monte de tela, e vendo notícias do Tadieres, e vendo os jogos do São Paulo no Sub-20, do Sub-17, legal para caramba. Para mim, a minha vida, eu sou um cara muito feliz, graças a Deus, sempre fui, mas eu falo para vocês que trabalhar com futebol é muito, faz muito parte da minha felicidade o fato de poder trabalhar com futebol, de estar aqui com vocês. Claro que a gente tem a família, a gente tem tudo, são situações diferentes, mas eu vou falar para vocês, trabalhar com futebol é sensacional. No vídeo da tarde falamos, fizemos a nossa enquete, enquete não, nós perguntamos para quem, para vocês, quem que vocês acham que deviam jogar, devia jogar, muita gente concordou comigo sobre um time mais cascudo, para pegar o Tadieres fora de casa, né? Falamos do empate do Cobressal com o Barcelona, porque o Cobressal e o Barcelona empataram, então a situação é a seguinte, se o São Paulo ganha amanhã do Tadieres, é líder do grupo, se perde é lanterna, então olha a importância do jogo de amanhã, o vídeo vai entrar na janelinha, caso você não tenha visto, tá? No Sub-20, o São Paulo está jogando nesse momento na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, está 0x0, agora são 19 horas e 16 minutos, está 0x0, pelo menos eu vi agora faz 2 minutos, estava 0x0, e no Sub-17 o São Paulo empatou na Copa do Brasil, no Sub-17, nas quartas de final, o São Paulo empatou com o Corinthians em 0x0, eu assisti a esse jogo também, estava aqui assistindo, e um jogo cheio de oportunidades, os dois times perderam muitos gols, o próximo jogo agora, na casa do São Paulo, em Cotia, provavelmente, eu vou passando as informações para você, tá? Sobre as denúncias do falastrão John Textor, o STJD marcou para o dia 15 de abril o julgamento dele, porque ele não enviou para o Superior Tribunal Regional as informações sobre as manipulações que ele tinha das partidas do Campeonato Brasileiro, ele foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, não foi agora, não, foi lá atrás, que ele já fez essas denúncias outras vezes, né? Essa primeira infração é por deixar de colaborar com órgãos da Justiça Desportiva, é uma multa que pode chegar a 100 mil reais, e a segunda infração é deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão da Justiça, ele pode levar uma suspensão de 90, 360 dias, além de uma multa de 100 mil reais. O que acontece é o seguinte, gente, ele falou que o STJD não tem capacidade para investigar, então ele não vai mandar prova nenhuma, ele não tem prova nenhuma para mandar para o STJD, ele disse que vai fazer a denúncia que tem que investigar isso em um ministério público, e lembrando que ele falou que, antes, na primeira denúncia que ele fez, sem prova nenhuma, ele disse que ele tinha gravações onde os árbitros reclamavam que eles não tinham recebido propina, e agora falou do São Paulo, falou do Palmeiras, jogos manipulados, segundo o programa de inteligência artificial que ele mesmo criou, só que ainda ele não apresentou prova nenhuma, então está surgindo um burburinho, por exemplo, três senadores pediram que a Polícia Federal investigue essas acusações que ele fez, aí em cima do Fortaleza, do São Paulo, que houve manipulação dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2023. Os senadores foram Jorge Cajuruca, do PSB de Goiânia, o Eduardo Girão, do Partido Novo lá do Ceará, e do Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Eles pedem, a princípio, que o Textor vá depor, para explicar para todo mundo o que está acontecendo. E a Federação Paulista, ontem à noite, se manifestou em relação às denúncias e se colocou ao lado de São Paulo e Palmeiras, para tudo que o São Paulo e Palmeiras precisarem, colocou à disposição o departamento jurídico, para o São Paulo e Palmeiras, o que eles precisarem, e falou sobre o absurdo que foi, essas declarações, mas está todo mundo inconformado, como não poderia deixar de ser, todo mundo inconformado com o que esse Textor falou aí. Só que agora tem esse primeiro julgamento, sabe o que vai acontecer, gente? Eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Ele não vai apresentar prova nenhuma e não vai acontecer nada com ele, nada. Aí daqui seis meses ele vai falar de novo, daqui um ano ele vai falar de novo, daqui um ano e meio outro dirigente vai falar, porque já viu que não acontece nada, você pode acusar, fazer um burburinho da lá. Então, ele não vai apresentar, eu acho, tá? Não é uma informação, é uma opinião. Eu acho que ele não vai apresentar nada, porque ele não tem prova nenhuma e não vai acontecer absolutamente nada com ele. Todas essas notas de repúdio, apoio e não sei o que, todo mundo indignado, não vai acontecer absolutamente nada com o Textor, ele vai continuar falando que ele bem entender, a arbitragem brasileira vai continuar péssima, sempre vai ter suspeita, não vai mudar absolutamente nada, como a gente sabe, já cansou de ver o que acontece no Brasil e principalmente no futebol, no futebol brasileiro. Uma boa notícia, o São Paulo fechou um contrato de dois milhões por ano com a Konami, para patrocinar o número da camisa atrás. A Konami vai colocar o símbolozinho do eFootibo, o videogame deles de futebol que é de graça, o acordo válido até o final do ano. O São Paulo ainda tem espaço na parte de trás da camisa, embaixo, tem na manga e aqui no ombro, né? Essa parte do ombro aqui ainda está vago. O São Paulo ainda procura novos patrocinadores aí, é sempre uma grana que entra, né? Tem gente que não gosta, diz que a camisa fica muito poluída. Para mim, sinceramente, meu, quando entra no grana para ajudar no clube que deve 700 milhões, não importa. Eu, nesse momento, a gente não é o Barcelona, que pode ter um patrocíniozinho ali, só na camisa. Para mim, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Ó, amanhã, nove da noite, no estádio Mário Kempis, em Córdoba, na Argentina, com capacidade para 57 mil torcedores. De péssimas lembranças para nós, São Paulinos, principalmente para mim, que estive lá na final contra o Del Valle, o São Paulo jogou lá. O São Paulo começa a trajetória na Libertadores, no grupo B da Libertadores 2024. Arbitragem é do Alexis Herrera, da Venezuela, que apitou São Paulo e São Lourenço, que São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, que ganhou por 1 a 0, perdeu nos pênaltis. E no VAR, Juan Soto, também da Venezuela. Atenção, o jogo será transmitido pela Paramount Mais, tá? Só lá. O Tadjeris. O Tadjeris não venceu nenhum campeonato em 2023, mas ele conseguiu uma vaga na Libertadores porque teve a segunda melhor campanha no campeonato argentino, tá? No ano passado, o grande destaque da campanha do Tadjeris foi o tal do Rodrigo Garro, que hoje tá no Corinthians. Na atual edição da Copa da Liga Argentina, o Tadjeris vem fazendo uma ótima campanha. Tá com 22 pontos, tá na vice-liderança do Grupo A, tem o segundo melhor ataque do grupo com 21 gols, média de 1,75 por partida. Os destaques, o destaque na verdade é uma dupla de ataque formada pelo Ramon Sosso e pelo Federico Girotti. O Bustos também tá lá, tá? Esses dois foram responsáveis por quase metade dos gols do Tadjeris na Liga Argentina. Outro destaque importante também do Tadjeris é o sistema defensivo deles, viu, gente? Nos últimos seis jogos, eles tomaram só três gols. Inclusive, desses três gols, dois foram no empate em 2x2 contra o River Plate. Nos últimos três jogos da Liga Nacional, eles não sofreram nenhum gol e no último compromisso venceu o Vélez Sárcio, tá? As principais dúvidas do treinador, o treinador chama Walter Riboneto, são lateral direito Benavides e o Marcos Portilho, eles foram substituídos na partida contra o Vélez por sentir, estavam com dores musculares, então, mas deve vir com o time completo aí. O São Paulo treinou hoje, hoje é quarta, né? Treinou e viajou e já tá em Córdoba, foi no avião fretado, que a gente conversou, lembra? Com cento e poucos lugares e capacidade, cada jogador vai em três assentos. A boa notícia é que o Caleri viajou. A má notícia é que algumas pessoas estão dizendo na imprensa que ele não vai jogar, que ele só viajou, que ele não vai jogar porque ele não tem condições de jogo. E Rames Rodrigues deve ser titular. E hoje saiu uma informação aí que o pessoal tá falando que os líderes do elenco teriam tido uma conversa dura com Rames Rodrigues para cobrar dele comprometimento na libertação. Eu fico pensando o seguinte, será que os líderes do elenco tiveram uma conversa com o Nicão, por exemplo, ele ter comprometimento? Ou com o Wellington? Ou foi só com o Rames Rodrigues? Esse tipo de coisa às vezes me incomoda, viu, gente? Sabe por quê? Porque assim, os líderes do elenco, os líderes do elenco, eles têm que se preocupar em jogar bola, em jogar bola. Porque já faz quanto tempo que esses caras não jogam bola? Com o Carpini eles não jogaram bola ainda. Os líderes do elenco não jogaram bola com o Carpini. Então eu acho que em vez de se preocupar em ah, porque os líderes vão dar dura em não sei quem, vão fazer cobrar não sei quem, comprometimento com não sei o quê, joga em bola. Joga em bola. Vocês estão vestindo a camisa do time tricampeão da Libertadores. Então assim, eu acho que um comprometimento tem que ser de todo mundo, desde o Rames Rodrigues, desde o Carpini, desde... Eu não quero nem saber quem é que vai jogar. Eu quero que todo mundo tenha comprometimento. Nicão, Wellington, Juan, qualquer um tenha comprometimento. Pra mim não interessa quem vai entrar em campo. É a camisa do São Paulo que tá lá. É a camisa... Vocês vão representar um time três vezes campeão da América e três vezes campeão do mundo. Então não tem que... Ah, comprometimento... Todo mundo tem que tá comprometido, porra. Vocês são um dos maiores times do país da América do Sul. Então, sabe, vamos parar com esse blá 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 e vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Vocês não tão jogando nada. Vocês tão falando mais do que jogando bola. Os líderes do elenco. Vocês tão falando mais do que jogando. Então amanhã espero que vocês tenham vergonha na cara e joguem como tem que jogar. E joguem como o São Paulo tem que jogar numa competição como a Libertadores. É só essa a minha opinião. Eu acho que se o São Paulo tivesse comprometimento... Todo mundo. Não só o Rames Rodrigues, não. Todo mundo. Não é só o Rames Rodrigues tem que ter comprometimento. É todo mundo. Se o São Paulo tivesse comprometimento e jogar com a vontade que a gente viu o São Paulo jogando nos últimos anos... Nos últimos anos, não. No último ano, por exemplo, porque a gente sempre valorizou aqui a força de vontade e a entrega desses jogadores aí. Eu acho que falta de vontade e não tem. O que tem, às vezes, é muito blá-blá-blá, é muito se achar craque, é muito se achar bom demais e baixar um pouco a bola. Porque conquistou dois títulos aí e já estão se achando os jogadores do Manchester City. E não é bem assim. Então vamos baixar a bola, vamos jogar, vamos fazer a parte de vocês que a torcida vai apoiar. O que eu espero, na verdade, nessa campanha de Libertadores é uma campanha digna para o São Paulo Futebol Clube. Lembrando, faça sua fezinha se você quiser na KTO, usando o cupom barola, você se diverte. Você sabe que eu não faço fezinha nenhuma quando o assunto é São Paulo, porque eu tenho medo de zicar ou da zica reversa. Mas você fique à vontade para fazer o que você achar melhor. Se você quiser apostar, vem aí. Tadjeres toma poucos gols. Eu continuo achando, apesar de saber da grandeza do São Paulo, apesar de tudo, eu acho que pelo momento atual eu assino um empatezinho. Mas seria muito bom uma vitória para a gente começar Libertadores depois daquela eliminação vergonhosa, a gente voltar a disputar Libertadores com uma vitória e sendo líder do grupo. Porque uma vitória coloca o São Paulo na liderança do grupo. Daqui a pouquinho, oito e meia, tem QG Tricolor, hein? Espero vocês aqui no Barolo Vídeos, no Barolo Jogos. Eu, Jova, Teclas, Drex, o Acervo, a gente vai falar, porque deu sorte, né? A gente fez pré-jogo, toda vez que a gente faz pré-jogo, o São Paulo ganha. Então espero vocês, oito e meia da noite, tá bom? Fiquei com Deus, forte abraço. E amanhã aquele esquema, live do intervalo, vídeo pós-jogo, você conhece. Fiquei com Deus, forte abraço, aqui não é vai São Paulo, que é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau!